Algo estranho está acontecendo com as minhas mamas. Eu coloquei prótese mamada há poucos dias, porém estou sentindo bolhas nas minhas mamas. Doutor, o que é isso? É anormal acontecer isso? Certamente é algo que assusta as pacientes. Realmente você sente como uma crepitação na pele, ao redor das mamas, a região do colo principalmente. Eu gostei de uma descrição de uma paciente que diz É como apertar um saquinho de M&M de chocolate? O tato também assemelha muito ao amassar de um saquinho clássico. Exatamente esse barulho. Porém, é algo que assusta na primeira vez que a paciente sente. Afinal, do que se trata? É algo simples, nada mais do que um acúmulo de ar no subcutâneo da pele. Acontece geralmente quando? Muito bem, é mais comum nas cirurgias em que eu coloco a prótese mamária sem realizar o que chamamos de mastopexia, ou seja, a subida da mama, como você já sabe. Eu acredito que muitos dos nossos assinantes e fãs do canal já sabem que realizamos um implante mamário, como é feito um implante mamário simples. Nós fazemos um corte na região abaixo do suco da mama. Esse corte, por ele, fazemos um descolamento de uma área chamada de loja mamária. Tudo isso feito por um corte de 5 a 6 centímetros. E por ele, introduzimos a prótese de silicone. Mas aí vem aquela pergunta que o pessoal tem. Doutor, por uma prótese grandona, passa por um buraquinho pequenininho? Sim. O pessoal brinca de massinha. Já deve saber. Quando você aperta uma massinha, a massinha extravasa. Ela escorre. A prótese age da mesma maneira. Nós introduzimos cuidadosamente o gel por aquele edifício e devagar ela vai escorrendo, fluindo para dentro da mama, sem romper ou defumar. É muito interessante. E é nesse movimento de introdução da prótese, comprimimos o ar que está lá dentro, fazendo com que ele se espalhe pela pele ou subcutânea da mama. Pronto. São essas as bolhas que você sente. Doutor, mas me fale, o que eu faço? Não se preocupe. Essas bolhas de ar serão absorvidas. Logo, vocês não vão mais sentir mais. Mesmo que seja algo simples, pessoal. Não esqueça. Avise sempre o seu médico sobre isso. É importante relatar qualquer alteração que você sente na mão. Combinado? Terminado mais um assunto, faça com a maioria. Aproveita e já assina o canal. E tenha toda semana um vídeo de novidades fresquinhas sobre cirurgia plástica. Ativar o sininho, porque aí eu recebo a notificação no celular, que eu sou o fã número 1. É isso aí. O Fábio já recebe a assinatura. Já faz a assinatura, já recebe a notificação. E ele percebe aí que a maioria dos nossos telespectadores, posso dizer, não assina o canal ainda. Então aproveita, pessoal. Assina. Por quê? Isso aí valoriza o nosso trabalho. Você vai ter toda semana temas novos sobre cirurgia plástica. E quem sabe aí futuramente a gente não evolui para um patamar maior e ao mesmo tempo já queria agradecer vocês. Posso agradecer, Fábio? Pode. Nós estamos já monetizados. Nesse vídeo. É, olha, tá chique. Tá chique, né? O que é monetizar? Assim, fica que vocês evoluíram tanto o nosso canal, que agora temos até um patrocínio, uma propaganda. Isso aí valoriza muito o canal e estamos aí evoluindo com isso a qualidade dos vídeos, dos temas, etc. Como vocês sabem, vocês nos trazem muito orgulho como sempre. É isso aí. Até semana que vem e uma boa semana a todo mundo.